Tenho toda a certeza, está valendo! É o dedo. Aí a cobrança agora de pé esquerdo. O toque perigoso de cabeça pra fora. Chegava Diego Costa ali dentro da área. Desviou, botou pela linha de fundo. Tocou pro Xaral, Gomes, de novo Vinícius. Ele bate perigosamente. Spalma a área! Não foi um chute muito forte, mas foi bem colocado. Rasteiro. Pra fugir da marcação do Diego Costa. A risca de fora o Miran. Bota na frente o Wellington. Nestor, a escapada do Vitor Bueno. Partiu livre pra dentro da área. Bateu o rasteiro. Desvia o goleiro Arias. Mas estava impedido, né? Eu tive também a clara impressão de impedimento. Ao vivo o Wellington. Meteu o cruzamento fechado. O Arias soltou. A chance, Vitor Bueno! De bola e tudo! Gol! Vitor Bueno! É do São Paulo! Era a bola cantada, né? O goleiro tava... Pra fazer o corte, o Arboleda. Opa! Já vai. Aí o erro. Foram dois erros. Dois erros do Moreno. A escapada do Wellington. Acompanha o Vitor Bueno. Que chance pro segundo o Vitor Bueno. Tocou a área! Pega o goleiro do Racing. Faz um milagre! Lá vem o São Paulo. Igor Gomes. Boa bola. A chance do Nestor. Encheu o pé esquerdo. Ela vai embora por cima. Depois do gol, o São Paulo perdendo uma chance. Tchankalai ajeitou, puxou. Chute colocado com desvio. Ficou espiando e torcendo. O Volpi se lamenta. O Tchankalai... ...na frente, o Copete. Ajeita no pé direito. Conseguiu espaço e empatou o jogo! Gol! Tompo de decisão, né? De mais força. O Copete! É do Racing! Fez tudo sozinho. Recebeu. Ajeitou no pé direito. Mandou uma paulada na brecha. ...o Wellington aqui pela esquerda. Atravessa a entrada da área. Pegou de primeira o Sara! Subiu demais, mas foi uma jogada bem trabalhada. Tanto que arrancou ali. Vem de novo o Racing. Martínez manda a bomba! Volpi! Que grande defesa do goleiro do São Paulo! Difícil defesa. Ela passou pelo Igor Vinícius. Sara ajeita o corpo, bate forte! E bate por cima! É tiro de meta para o Racing. Domingues ajeitou, procura o espaço, cruzamento no capricho! Mena cabeceou pela linha de fundo! Perdeu uma grande oportunidade de lei do... Vem carregando o Benítez, arriscou do meio da rua! Que defesa fez o Arias! Foi buscar um chute cheio de veneno! Uma pancada!